Olá, você está na TV Nazaré e eu pensando bem, já está no ar. Garantir a exclusividade do poder de investigação criminal às polícias federal e civil dos estados e do Distrito Federal é o objetivo da proposta de emenda constitucional 37. Se for aprovada na Câmara Federal, a PEC 37 limita o poder do Ministério Público em todo o Brasil. A PEC 37 é nosso assunto de hoje no Pensando Bem. Nossos convidados são Samir Dharraz, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, o delegado João Moraes, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Pará e Meire Coen, da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB. Vamos começar falando das atribuições. O que diz a Constituição? De quem é, na verdade, o poder, a competência de investigação criminal? O constituinte, lá de 88, com muita clareza, com muita propriedade, ouvindo o povo brasileiro através do seu voto consagrado, determinou e escolheu o sistema de três poderes. Poderes esses estabelecidos entre poder judiciário, poder legislativo e executivo. E, na contramão da observação desses poderes, colocou como neutralidade de controle o Ministério Público com o fiscal de todos eles. Para isso, nós temos o Ministério Público Militar, o Ministério Público do TCE, o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados, que são os fiscais desse sistema. Qualquer ato de ilegalidade compete ao Ministério Público de pronto determinar, através de requerimento fundamentado, o tombamento da investigação policial para aquele que foi escolhido pela sociedade em 88, trabalhar na busca da verdade real, em nome desta sociedade, sem interesse, no caso, advogado, Ministério Público e o juiz. Então, a investigação neutra, desenhada em 88 e consagrada na Constituição, determina que cabe à polícia investigar no patamar de neutralidade para não envolver os interesses desta sociedade em situações outras que possam levar a uma condenação injusta. Logo, o advogado não pode interferir, mas pode requerer diligências dos autos. O Ministério Público, como parte que representa o Estado, que é a acusação, tem que interferir requerendo diligência e ele tem ainda mais do que o advogado, ele tem um controle da atividade policial que está previsto também lá na Constituição. E esse arcabouço de investigações neutras feitos pela polícia é levado a quem? Ao juiz-Estado. O juiz é que vai dizer se a defesa foi brilhante, se ela teve as bases de sustentação suficiente para provar que aquele acusado é inocente ou se o Ministério Público, que é o Estado acusando, com os elementos trazidos pelos delegados nas investigações neutras, tem o elemento de convicção para condenar aquele cidadão. Agora, você imagine alguém que acusa, também investiga, quebra o tripé da Constituição, quebra o limite. É isso que nós estamos discutindo. Como categoria, não. Como cidadão que defende você que está aí do outro lado, porque você precisa de defesa, você precisa de articulação, você precisa de saber o que está acontecendo, quando começou o inquérito, em que hora ele começa, em que hora ele termina, em que hora ele acaba, acesso a toda a documentação com liberdade, que é o que o Constituinte fez. Foi isso que nós fizemos e que estamos fazendo na luta em defesa do cidadão de bem. Porque você investigar a senhora que teve um pujão de gás furtado, investigar um mega empresário que teve uma BMW envolvida em desvio de dinheiro público, a diferença é estúpida. Por exemplo, esse pujão de gás dói muito mais na sociedade do que esse elemento. Mas ninguém quer ir investigar o elemento bujão de gás. Mas quando o elemento é um mega empresário que deviou um dinheiro, há os holofotes globais, os holofotes são globais, por trás do sistema, dizendo, ah, não, nós somos os salvadores da pátria. Ora, não há salvador da pátria quando o elemento maior da sociedade se diz cidadão comum. E todos nós somos iguais perante a lei. Não existe diferença entre o rico e o pobre. A polícia, ela tem um papel de neutralidade perfeito e acabado para fazer. Temos falhas? Temos. Como temos falhas no judiciário? Como temos falhas na imprensa? Como temos falhas no Ministério Público? Temos corruptos? Temos. Como temos também no Ministério Público? Como temos também no judiciário? Como temos em todo o sistema da sociedade? Agora, o que nós precisamos, a polícia, o que a polícia precisa mesmo, é que aqueles que têm a obrigação de fazer com que o Estado pare de atravessar a sua interferência em qualquer segmento da sociedade, para a polícia. Porque a polícia precisa de melhores estruturas, melhores condições, melhores salarial, melhores condições de estudo. E isso nós não observamos ninguém estar fiscalizando, ninguém está indo buscar esse direito. É muito fácil falar na palavra de Deus, ou colocar a palavra de Deus, como um remédio maravilhoso. Mas você cumpre totalmente o fator que o Papa coloca? Você descumpre uma determinação papal? Quando você descumpre uma determinação papal, o bispo vem e diz, meu amado irmão, você está equivocado, o caminho não é bem esse. O caminho é a palavra de Deus, você está indo para o caminho errado. Então nós estamos buscando exatamente isso. A Constituição tem que ser respeitada. A Constituição foi criada por nós brasileiros. Quem quiser mudá-la, quem quiser colocar um patamar novo nela, tem que recorrer ao sistema de voto. Tem que colocar o deputado federal lá na Constituinte Nova, se for, um senador e transformar. Hoje, a lei diz que cabe ao Ministério Público fazer a sua denúncia, cabe ao delegado investigar para que essa denúncia tenha fundamentação lógica e sincera, cabe ao juiz julgar e cabe ao advogado defender. Se não, a partir de amanhã, já vou concluir, a partir de amanhã, eu vou orientar, eu já estou orientando, se é por ato, eu estou orientando os delegados a fazerem denúncia. Nós vamos começar a fazer denúncia direta ao juiz. E aí, quem é que vai ficar na situação? Eu acho que está louca para falar, o doutor Samir também. Mas eu estou querendo, como debatedora nesse caso, eu estou querendo ouvir um pouco também o Ministério Público para fazer alguns questionamentos, alguns desafios, tanto para o doutor Moraes quanto para o doutor Samir. Estamos aqui, né, Samir? Vamos aí. Estamos aqui para isso. Na verdade, essa visão do delegado Moraes com relação à Constituição, da Tavenia, meu amigo Moraes, ela é muito simplista. O Ministério Público, na Constituição, ele foi, passou a ser uma função essencial do Estado. Reconhecida pela sociedade. Reconhecida pela sociedade. A ele cabe a defesa da ordem jurídica, ou seja, das normas jurídicas, das leis desse país. A ele também foi dado como guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ao Ministério Público cabe zelar pela educação, pela saúde do nosso povo. Ora, você querer colocar o Ministério Público tão somente, tão simplesmente, como em outros países até, o Ministério Público, ele é tão somente o Fiscale. Aqui no Brasil, é um Ministério Público totalmente diferenciado. Porque nós não somos simplesmente, como diz o delegado Moraes, fiscais da lei. Nós somos também fiscais da lei. E dentro desse poder dado pela Constituição, dentro desse poder dado pela Constituição Federal, obviamente que, para que nós possamos resguardar esses interesses sociais, principalmente os sociais, foi nos dado o direito de instaurar inquéritos civis e ações civis públicas. Foi nos dado a privatividade da ação penal pública. Nós temos poder de requisição, despedir notificações para proceder, para poder dar andamento nos procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público, justamente objetivando, exemplificando em crimes de improbidade administrativa, fazer com que aquela pessoa que desviou dinheiro público, faça o ressarcimento ao erário. E também, dentro do viés da improbidade administrativa, há a questão criminal. Que nós não podemos deixar e suspender simplesmente a instauração do inquérito civil para apuração de atos de improbidade administrativa, que desvia a merenda escolar, que causa prejuízo para a educação, para a saúde do povo brasileiro, e suspender a instauração, o curso desse inquérito civil, para aguardar, simplesmente, que a... Não, agora, tem a parte criminal, nós temos que aguardar a atuação da polícia. Não, não é verdade, Samir. O Ministério Público é muito maior do que o Ministério Público é muito maior do que o Ministério Público. A investigação criminal que foi colocada pela Constituição da República... Não, tudo bem, como garantir a palavra, mas não vamos colocar... Não, 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 não vamos colocar... Não vamos colocar em verdades. Mas o senhor falou... Mas o senhor rebate, mas o senhor... Garantir, sim, mas não com em verdades. Eu tive que ouvir... Delegado, deixa ele terminar o raciocínio. Eu tenho que... Mas eu não falei nenhuma em verdade. Pois é, deixa ele terminar o raciocínio, aí o senhor se posiciona. Mas vamos garantir ao debate... O senhor se posiciona, depois que ele terminar... Mas vamos garantir a verdade, palavras com sentido de verdade. Mas se, quando ele terminar o raciocínio, o senhor põe a sua nosição, tá bom? Se não, perde o foco. O que que acontece? A Constituição, no seu artigo 144, ela trata da segurança pública. Onde ela lista a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. E para fazer a diferenciação entre essas polícias, ela diz que cabe a Polícia Judiciária para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Agora, o que estão querendo colocar na Constituição, estão querendo modificar a Constituição da República, tornando a investigação criminal, que é gênero, privativa das polícias. Aliás, diga-se de passagem, a PEC 37 só tem o apoio, a nível de polícia, dos delegados de polícia. Os agentes da Polícia Federal, os escrivãs, os papilocopistas... Não é verdade, mais uma vez, mais uma vez, um membro do Ministério Público. Se não é verdade, eu tenho como prova aqui o manifesto, tá, da Federação Nacional de Agentes, Cobapol, Cobapol, não representa, não representa... Isso é verdade, eu tenho aqui o manifesto... Deixa eu falar um pouquinho aqui, delegado. Eu tenho manifesto aqui, de 198, também tenho manifesto aqui de 198 ações... Delegado e doutor Samir, vamos combinar o seguinte... De 198 ações do Supremo Tribunal Federal... Delegado, vamos combinar o seguinte, assim a gente não vai conseguir fazer o programa. Vamos deixar todo mundo falar... Não existe o detrimento da sociedade, abusar do direito da sociedade é, sim, crime. Deixa eu colocar uma coisa pra vocês, o telespectador, ele quer entender o que é a PEC, por que um é contra, por que outro é a favor. Se nós não deixarmos isso fluir, o telespectador não vai entender o que está acontecendo. Não está, mas você tem que esperar o outro concluir, depois rebate. Eu acho que fica melhor assim, garantir. É uma questão... Eu acho que o doutor Samir tem que concluir. É uma questão colocada pela bancada... Não, não, veja bem. De que pode haver interferência no momento em que você achar prudente. Eu estou achando prudente, foi assim que foi a orientação, não foi assim que haverá a possibilidade de interferir... Não, mas a interferência não é no raciocínio. ...no momento em que você achar prudente. Eu estou achando prudente colocar, repor a verdade em virtude de inverdades que o nobre colega do MP está colocando. Deixa eu concluir o que é de vista dele. Eu estou colocando verdade. Delegado Moraes, deixa eu só reforçar o que a Mery falou. O que a gente quer é que a pessoa conclua o raciocínio. O senhor não vai ter a palavra cortada, mas é preciso que o doutor Samir conclua o raciocínio dele, depois o senhor rebate ponto a ponto. Eu acho que fica mais tranquilo para todo mundo. Está bom assim? Não, tudo é contínuo. Não estamos discutindo. Não estamos discutindo. Não estamos, não fica legal. Porque é o que a Mery disse agora. Somos pessoas elegantes. O assunto, o Samir me conhece muito bem, a minha colega aqui também, eu pauto pela coisa. Eu vim aqui com o espírito de verdade, real. Mas esse espírito de verdade, vai ser garantido. Eu não vim aqui com o espírito de vender a minha categoria. Diga qual o objetivo dessa PEC. Eu não vim aqui com o espírito de vender ou de ir atrás de mais poder. Eu não vim com esse espírito para cá. Eu vim com o espírito que Deus me deu, que é de verdade, real, de fazer com que a coisa seja cristalina para o povo. Para quem interessa. E não para os interesses do Ministério Público ou da Polícia. É para o interesse do povo. E o povo precisa de verdade. E verdade fantasiada não é verdade. Delegado, a sua verdade será garantida. Assim que o doutor Samir concluir, o senhor pode pontuar, o senhor pode rebater ponto a ponto. Mas é preciso que a palavra seja garantida para não interromper o raciocínio. Se não, é como a Mery diz, o debate fica prejudicado, o telespectador fica sem a informação dessa forma cristalina que o senhor quer. Porque ele precisa terminar e o senhor rebate ponto a ponto. Não tem problema. E ele precisa ouvir só um pôr. Ele precisa ouvir claramente os dois lados. O telespectador precisa dessa visão. Então, se você interrompe, ele não ouve um lado, ele só ouve outro. Me foi dada a banca, volto a reafirmar, a banca com todas as letras disse, na hora que vocês acharem conveniente, vocês passam. Então, eu estou indo na fala do meu amado amigo Samir, que eu divido a amizade de longos anos, exatamente naquilo que eu tenho convicção e certeza de que não conduz com a realidade social. Então, vamos mudar esse formato. Vamos deixar um concluir o seu raciocínio, aí depois a gente... Se o formato mudar, eu não interfiro. Vamos. Então, vamos combinar. Como garantir a palavra de cada um, depois o senhor rebate ponto a ponto. É, ponto a ponto, sem problema nenhum. Então, pronto. Vamos, então. Então, vamos lá. Bom, continuando. Então, a Constituição, ela deu ao Ministério Público uma gama de poderes, até mesmo o poder investigatório. É da essência do Ministério Público. Ora, o Ministério Público, em nenhum momento, ele quer ser presidente de inquérito policial, até porque a investigação criminal, como eu disse, ela é gênero. E não só o Ministério Público tem esse poder, não só a polícia tem esse poder. A Receita Federal tem esse poder, o IBAMA tem esse poder. São várias instituições. O Banco Central tem o poder investigatório. O Fisco, como o Fisco não vai ter esse poder? Então, a Constituição, ela criou um sistema de controle. Todas as instituições, uma, controla a outra. Não há na Constituição Federal, para nenhuma dessas instituições, monopólios, exclusividades. O Ministério Público, ele tem a privatividade da ação penal pública, mas se ele não ingressar com essa ação penal pública dentro do prazo legal, cabe ao particular ingressar com a ação subsidiária da pública. O próprio Poder Judiciário não tem a exclusividade da jurisdição. Ora, nós sabemos que nos crimes de responsabilidade do presidente da República, quem julga é o Senado. Então, por que agora a investigação criminal, no momento em que o Supremo, ou julgar o Mensalão, que houve participação direta dos membros do Ministério Público na investigação criminal, o Supremo julgando o Mensalão, o próprio Supremo Tribunal Federal está reconhecendo esse poder investigatório do Ministério Público. Se não, o Supremo estaria julgando uma ação nula de pleno direito, nula de pleno direito. Então, vejam, o que se quer, na verdade, é esclarecer a população. Essa PEC, ela tem realmente um viés corporativo? Tem, tem. Por que? Você tornar privativo uma investigação, né, quando várias outras instituições que também investigam... E, minha gente, quanto maior o número de instituições investigando, melhor para a população... Para a democracia também? Melhor para a democracia, é claro. Se se cumprir a lei. É claro. Se se cumprir a lei. Mas a lei está sendo cumprida. Mas, pelo amor de Deus, Amir. Ora, o que não se pode é... Pelo amor de Deus, em que lei tu está te baseando? Os delegados querem se tornar a função essencial da justiça. Então, vamos mudar a Constituição. Ora, você não muda uma Constituição? Qual o prejuízo que está trazendo a população brasileira? Não é a investigação do Ministério Público? Nenhum. Está trazendo sim. E o contrário? Está trazendo sim. O contrário. Se não houver... Vamos fazer o seguinte aqui, doutor. Vamos para o intervalo um instantinho? A gente volta e retoma, porque a gente estourou o tempo com essa discussão. É rapidinho. Como não. O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje é a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público. O doutor Samir estava com a palavra, a gente está aqui se organizando para melhorar o debate. Doutor Samir, o senhor pode concluir. Apenas concluindo. Dendo que essa PEC, na verdade, ela é corporativa. Ela avisa tão somente uma categoria. A própria polícia, de forma geral, é contra a PEC 37. Não é verdade. Apenas os delegados de polícia querem se beneficiar dessa PEC. E diga-se de passagem. Nós lutamos por legalidade. Não é mentira. Doutor Moraes, assim, fica difícil de me debater. O senhor fica em pé. O senhor só sabe dizer que não é verdade. Agora, quando eu estou falando a verdade, que essa PEC é corporativa e visa beneficiar tão somente os delegados de polícia, o senhor vai me dizer que não é verdade? É mentira. Não, mentira, o senhor está sendo valoroso. É falta de verdade. O senhor está sendo valoroso, o senhor está faltando argumento. O senhor não tem argumento. O senhor não tem argumento. O que é que ocorre? Em benefício de uma polícia, vai se prejudicar toda a sociedade. Se tirar o Ministério Público, vamos lembrar, a partir de quando a sociedade brasileira começou a observar políticos sendo investigados, prefeitos sendo investigados, gente do alto escalão do governo, grandes banqueiros sendo investigados. A partir de quando? A partir de quando o Ministério Público foi blindado pela Constituição com várias garantias para que ele pudesse ter essa condição de investigar. Nós não queremos jamais ser presidente de inquérito. Temos o maior respeito pela autoridade policial. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia. Mas o inquérito, eu repito, é apenas uma espécie de investigação. Nós temos os PICs, procedimentos investigatórios criminais, instaurados pelo Ministério Público. Nós temos as CPIs. Ora, por que privatizar se nenhuma instituição tem essa privatividade, esse monopólio? A Constituição não deu monopólio para nenhuma dessas instituições, como eu falei. Muito menos para o Ministério Público. Então, não é justo que se modifique uma Constituição tão somente. E se falhe também, como o delegado Moraes falou, zolofote. É curioso, assistimos diariamente programas de televisão, quando o Zé Polvinho, o João Pé de Chinelo, o José, e haja apelidos e apelidos, aparecem diariamente na nossa televisão e ninguém diz que a polícia está sendo midiática. Porém, quando o Ministério Público atua contra maus políticos, maus versadores de dinheiro público, vem querer, o delegado Moraes vem dizer que o Ministério Público quer mídia. Nós queremos, nós queremos fazer cumprir a Constituição. Nós queremos que o dinheiro, que a verba pública, seja aplicada no seu fim específico. Para a educação, para a saúde. Para a benefício. Isso, o Ministério Público quer. Só que nós queremos, dentro do fator... Agora é minha vez. Me permita, rapidinho. Nós queremos, dentro do fator da legalidade. Não dá nada legal. Não dá nada legal. Agora, deixa, agora, como debater, doutor, doutor Moraes... A minha tese caiu no momento em que o Supremo julgou no salão, doutor Moraes. Doutor Moraes, agora eu quero falar sobre o que os dois falaram. O que eu consegui extrair do que os dois falaram. Que eu entendi. E depois vocês me corrigem, mas depois de garantir a minha fala, vocês me corrigem se eu estiver errada. É o seguinte. Então, nós temos um projeto de lei, de autoria de um deputado, que visa alterar um artigo da Constituição, acrescentar um parágrafo, que é o 144, parágrafo 10. Nesse parágrafo, pelo que eu entendi, vai se limitar, vai se retirar a prerrogativa, só um minutinho, depois que eu falo, a prerrogativa também, também, do Ministério Público de investigar aqueles crimes que, porventura, ele julgar necessário. Pelo que eu entendi, o que há é o seguinte. Hoje, o que se tem hoje, é uma ação conjugada, de parceria. Polícia, Ministério Público. Ou seja, aquela investigação que não foi feita a contento, aquela investigação que deixou brechas, digamos assim, para que aquele criminoso, eu vou citar assim o nome, um nome meio forte, não escape das garras da justiça. Então, o Ministério Público pode sugerir e pode até ser o protagonista de uma investigação mais criteriosa. Seria isso hoje o cenário. Então, se pretende alterar. Também, pelo que eu li, não é apenas alterar o 144, mas também mexer no 129. questionando o papel do Ministério Público. Que com a nova Constituição, que com a nova... Não, mas existe um substitutivo. Esse substitutivo... Não na PEC. Veja bem, nós não podemos apenas nos limitar, assim, no tema, sem pensar os periféricos, os desdobramentos. Mas não existe esse desdobramento, porque não foi aprovado, não consta a possibilidade de voto. Não, espera aí, só um minutinho, só um minutinho. Eu só quero saber se há, se há isso. É um questionamento, por exemplo, o Ministério Público também respondeu, só um minutinho, doutor. Só um minutinho, na sua fala o senhor responde. Aí, então, o que eu quero, o que eu estou pensando é o seguinte, o que eu consegui extrair é isso. Então, essa, o que que acontece hoje? Eu queria muito perguntar, porque eu já li algo a respeito, que, por exemplo, Hoje, há uma tendência mundial da participação do Ministério Público nas investigações. E eu verifiquei que existem, particularmente, dois tipos, me corrija, doutor Daraes, doutor Moraes, que é o inglês e o continental. Os grandes países, os países desenvolvidos, eles, ao que me parece, comungam mais desse modelo continental, que tem o Ministério Público também como órgão investigador. Inclusive, França, Alemanha, Itália, Portugal e até os Estados Unidos, com um modelo particularizado, mas que também tem o Ministério Público e a polícia como órgão auxiliar. Mesmo a polícia fazendo a investigação, ao final, ela tem que entregar para o MP. O mesmo sistema do Brasil. Então, esses, nós vimos que são os grandes países, que são países que devem-se, naquilo que é importante, servir de modelo para o Brasil. Naquilo que não é importante, a gente não utiliza. Mas naquilo que é importante, naquilo que fortalece a nossa democracia, eu acho que deve ser utilizado. E ao que eu li, os únicos países que têm puramente o sistema policial, como a polícia, como investigação, é Quimia, Unganda e Hidonésia. Quer dizer que serão esses os nossos modelos, ao invés da Alemanha, de Portugal, de Itália, dos Estados Unidos? São questões que eu quero colocar. Como eu disse, eu vim como debatedora, então eu estou aqui para instigar, para desafiar. Agora, tem mais. Espera aí, esse é um ponto. Anote logo aí que o senhor vai responder depois. Agora, outro ponto que eu quero colocar é o seguinte. Além dessa tendência mundial, existe também a questão que nós temos que dividir a história. 88, eu acho que foi o marco. A partir de 1988, com aprimoramento e com a transformação do Ministério Público em advogado da sociedade, que é uma inovação, porque antes não era, antes não era, antes de 88, havia um Ministério Público encastelado. Depois, ele desceu do seu pedestral e veio para perto da sociedade. Não é isso, doutor da raça? E aí, quando ele veio para perto da sociedade, houve o anseio popular de que esse MP que está aqui perto de mim, fizesse alguma coisa por mim. E nós que estivemos sempre dentro da sociedade e nunca fomos vistos. E calma aí, a polícia sempre foi vista. O Ministério Público veio desde Rábula, desde Rábulas, para o Ministério Público de hoje. A polícia não pode ser advogado da população. Ah, o Ministério Público pode. O Ministério Público é o advogado da sociedade, ele pode. Ele pode advogar e ele pode acusar a mesma população. Não, ele é o advogado da sociedade. Quando a gente fala, só um minutinho, doutor. Isso está claro, mas se ele é advogado, ele é parte. Se ele é parte, doutora, ele não pode colher elementos de prova. Doutor, quem é que está contra a sociedade, doutor? A senhora mesmo está dizendo. Ninguém aqui está contra, nem o Samir, nem eu, nem você. Ele é advogado da sociedade. Mas o que não pode, se ele é advogado, doutora, ele é parte. E vou lhe responder mais logo uma coisa. Os três países que a senhora citou, o Ganda, o Somália, são extremamente países pobres. Muito pobres. Mas em compensação a Nigéria, a Somália, a Índia, o Pacarquistão, o coisa. Pega a revista Veja, a revista Exame, onde tem lá os 20 países mais corruptos do mundo. Nenhum deles aparece, o Ganda, o Somália, e todos lá é o Ministério Público que investiga. Eles não estão nem na corrente. O Ministério Público é que investiga. São os 20 países mais corruptos do mundo. Sabe por que não está, doutor Mourad? Porque os crimes não são investigados, doutor. Mas são os países mais corruptos do mundo em que o Ministério Público investiga. Está lá na revista Exame. Eu acabei de citar a Alemanha, a Itália. Está na revista Exame, está na revista Exame. Olha, gente, nós voltamos a tumultuar o debate. Doutor, o senhor não está garantindo a minha fala. Isso não é legal. Eu peguei uma parte. O telespectador deve estar confuso. Não, falta de argumentos. A nossa falta de organização. Verdade pura. Não, não tem razão. Mas o meu não corta. Se não bater, se não bater, se não bater, parece verdade. Peraí, o senhor vai ter. Uma mentira contada várias vezes. O senhor não pode me chamar de mentirosa porque eu venho. Não, peraí, doutor, não estou falando da senhora. Eu estou falando o seguinte. Uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade. Agora, deixa eu concluir. Peraí, doutor Mourad, deixa eu concluir. Então, é o seguinte. Esses países, eu só quero acrescentar, porque eu também li, que esses países onde não aparece o ranking da corrupção, como Unguanda, Kenia e Idonésia, é porque não tem investigação também. Não tem investigação. E eu quero saber o seguinte. O que que antes nós tínhamos? Não tem nem polícia de investigação. Nós não tínhamos realmente, eu não me lembro de notícias. A sua pergunta é para quem? Dos grandes criminosos. Só um minutinho. Eu não me lembro de notícias dos grandes criminosos serem apanhados. Isso começou a partir desse novo papel institucional. Eu não quero dizer que a polícia não seja necessária. Ela é fundamental. Ela é importante. Ela é importante para a democracia. Ela é importante. Ela é imprescindível para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu apenas acho que ela pode cumprir o seu papel em parceria com o Ministério Público. E quem agradece é a sociedade. Somos nós. Tanto as pessoas humildes, como as pessoas que têm patrimônio. Todos nós agradecemos essa parceria. Eu quero dizer para vocês, mas eu não sei se eu estou... Eu só quero dizer isso para os dois, porque eu acho que os pontos são convergentes. Todos nós queremos uma sociedade livre da construção. Só que nós queremos o mesmo dentro de um padrão. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte. Diante desse cenário de tendência mundial, diante da expectativa da sociedade de que o Ministério Público seja o seu advogado, sim. O seu defensor contra os demandos, contra os crimes do colarinho branco, contra os homicídios, narcotráficos, etc., etc., enfim, contra tudo. Ela também quer esse MP. Ela quer. A sociedade quer. E isso a gente sabe que é um clamor popular. Eu pergunto. Não há como conciliar os papéis das duas instituições? Essa pergunta é para o doutor Moraes e para o doutor da Rafa. Mas vamos responder um de cada vez, vamos? O senhor quer responder primeiro? É fácil de responder. Pode responder, Samir. Aqui no Estado do Pará, doutor Amir, nós temos o GAEC, Grupo de Atuação Especializado em Combate ao Crime Organizado. O Ministério Público no Estado do Pará, além de investigar alguns casos isoladamente, ele atua e já atuou diversas vezes com delegados de polícia. A nossa relação com os delegados de polícia, eu considero excelente a nível do Estado do Pará. Então não há nenhum prejuízo. Qual foi a investigação realizada pelo Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil, que trouxe algum prejuízo para a população? Eu acompanhei o caso, só uma parte, doutor me permita. Eu acompanhei o caso do assassinato da Irmã Dorothy, em que houve um trabalho da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Ministério Público. Impressionante, um trabalho fantástico. E o resultado foi o melhor possível. É uma conjugação de forças. Ora, quanto maior o número de instituições investigando, é melhor para o Brasil, é melhor para a sociedade. É pior para o corrupto, o malversador de dinheiro público. Para ele vai ser pior, porque são vários olhos. E quando o senhor fala em malversador do dinheiro público... Vocês vão me deixar falar alguma hora, hein? Vou, já, já... Vamos deixar falar em algum momento? Já, já, vamos, claro, o senhor é fundamental para a gente. Porque se for para vir para cá, para ouvir apenas vocês, eu prefiro voltar para o momento onde eu estava. Eu vou fazer as perguntas para o senhor. Não, a senhora fez pergunta, eu lhe concedi a palavra, mas eu acho que tem que ter um tempo, porque senão eu vou ficar aqui com configuração. Não, o senhor vai, deixa ele só terminar. Eu só queria saber o seguinte, quando o senhor fala em malversação de dinheiro público... Porque impor uma verdade é um negócio muito estranho no meu conceito. Atinge quem? Porque a população fica pensando assim, quando há um mal administrador que se apropria de dinheiro público, pensa assim, que aquele dinheiro está lá, aquele malversador está lá e que é tudo muito distante do povo. Eu queria saber, sobre o MP, quem é que é atingido quando esse dinheiro é desviado? A população. A população é atingida. Quando falta merenda escolar nas escolas... É o filho do pobre. É porque esse dinheiro que deveria ser utilizado para merenda escolar foi desviado. Quando a educação, os nossos professores da rede pública, que têm um salário que é amíngua, lamentavelmente a educação no Brasil, ela sempre foi relegada a segundo plano, a começar pelos baixos salários pagos aos professores. Olha, na medida em que você começa a combater esse desvio de verba, a tendência é melhorar para a comparação do mundo todo. Samir, pelo amor de Deus, ninguém está contra nenhum tipo de combate. Ninguém é contra esse... Deixa agora ele falar. Ninguém é contra nenhum tipo de combate e não existe privatização, existe sim um abuso, um abuso criminoso que Ives Granda, Luiz Guilherme Plupi, a OAB Nacional, a AGU da União, todos têm o mesmo pensamento. O Ministério Público está abusando da sua prerrogativa. Então não é um caso de aprimorar a lei com relação a isso? Mas esse que é o objetivo, porque nós estamos, como diz o Ives Granda, nós estamos discutindo o óbvio, porque o óbvio no Brasil precisa ser discutido, já está posto. O que o Samir diz aqui é verdade, nós trabalhamos aqui no Pará, graças a Deus, de forma coerente, parceria. Porque o Ministério Público do Pará cumpre rigorosamente o que está na Constituição, ele requer a autoridade policial que faça o inquérito das notícias que chegam a ele. Nós fazemos o inquérito, nós fazemos o inquérito e acompanhamos junto com eles. Você que é um caso em que o Ministério Público nunca esteve, na Câmara Municipal de Belém, lá atrás, no Aquilombezerra, lá em associações, foi a polícia que investigou. E quantos desses que foram investigados pelo Ministério Público estão presos? Lembra daquele banqueiro de São Paulo, aquele trilionário, que até hoje está responsabilizando o Ministério Público? São 198 ações no Supremo Tribunal Federal questionando a investigação do Ministério Público. Mas, doutor, essa parceria pode acontecer? Doutor, só um momentinho. A parceria já existe. Quem rompeu essa parceria foi o Ministério Público, abusando, rompendo o pacto federativo. Que tipo de abuso, delegado? Ele rompe o pacto federativo no momento em que... De que forma? No momento em que ele investiga, sem hora para começar, sem hora para terminar, sem direito a ampla defesa, o advogado não pode pegar os autos. Isso não é verdade, delegado. Não pode pegar os autos. Agora o senhor está faltando com a verdade. O doutor Luiz Fernandes Rocha, hoje mesmo, secretário de Segurança, Nós temos resolução do Conselho Nacional do Ministério Público regulando a investigação criminal do Ministério Público. Quem fiscaliza o fiscal? Quem é que fiscaliza o Ministério Público? Poder Judiciário, não? Poder Judiciário? Claro. Não interfere. É ele que tem o controle da jurisdição, delegado Márcio. Não tem... É o Poder Judiciário também. Também. É uma caixa que você não consegue ver. É o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós queremos que isso seja aberto, sim. Queremos, sim, que seja aberto. Se eles querem investigar na condição de delegado de polícia ou de sociedade, nós queremos também denunciar. Nós podemos denunciar? Mas então eu vejo que é uma questão de aprimoramento, doutor Moraes, não é não? Mas o deputado que criou a PEC... É um ex-delegado de polícia. É um ex-delegado de polícia. É um delegado aposentado, que nem eu. Ele foi... Por quê? Porque ninguém mais consegue ficar observando o arrepio da lei, quebrado assim, como se fosse uma verdade. Uma verdade. Nós somos povo. Nós somos povo. O povo decidiu, em 88, que o Ministério Público é o fiscal. Eles fizeram sete requerimentos, sete requerimentos para o Congresso Nacional. Todos foram rejeitados. Todos no voto. Eles fizeram três PEC. Essa PEC 37, eles já fizeram três PEC. Então, pelo que eu entendi, o senhor se insurde contra o abuso. No período para que eles possam investigar. Todos nós, da sociedade, devemos nos insurgir com o abuso. Contra o abuso. O abuso que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público é nosso parceiro, é nosso amigo. Nós queremos discutir, que ele vai discutir também, o bujão de gás da vizinha que foi furtada, a galinha que foi furtada, o homicídio do pobre coitado, do bandido. O Ministério Público quer, única e exclusivamente, fazer a investigação daquilo que lhe dá mais poder. Ele quer ser o quarto poder, mas não está na Constituição Federal determinado que o Ministério Público é poder. Está na Constituição Federal que ele é órgão jurídico. É um órgão fiscalizador. E o que eles querem é mais poder. E nesse país, todo mundo quer poder. Infelizmente, o povo é que leva a pior. E o povo é levado a ser cantado em prosa e versos como verdade. E uma verdade contada quatro, cinco, seis vezes acaba virando verdade real. Mas uma mentira contada sete, oito, nove, vinte, trinta vezes acaba virando uma verdade. Isso está previsto. Isso está contado em prosa e versos. Eu não fiz nenhum pensamento, nenhum pensamento, não sou eu que estou dizendo. É a OAB Nacional, não são os delegados que estão dizendo. É a Advocacia Geral da União. Não sou eu que estou dizendo. É o doutrinador Ives Grandes. É o juiz Luiz Guilherme Luce. É o promotor de justiça Carlos Alberto, lá do Coisa, que coloca... Ontem mesmo o Ayres Brito colocou com todas as letras, ele colocou com todas as letras de que ele tem uma reflexão profunda. Mas o Ayres Brito tem o Celso de Mello, tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é promotor de justiça. Tu acha que ele vai contra vocês? É um processo corporativista, é um processo de poder, é um processo de busca de poder. Olha só, nosso tempo está esgotando, a gente vai para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo e já volta, delegado. Pensando bem, vai para o intervalo, o debate está pegando fogo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Pensando bem, está de volta e o nosso assunto de hoje é a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público. A gente já tentou organizar aqui de todo jeito, mas está difícil. Vamos dar a palavra aqui para a Mery, que ela tem uma pergunta. Tenho. Eu espero que seja para mim. Depois que o doutor da Raiz e o doutor Moraes falaram, me veio o seguinte questionamento. Pelo que eu vi, a questão do doutor Moraes, ele se insurge contra a PEC, mas nos seus argumentos ele fala muito na questão da extrapolação que o Ministério Público tem feito em alguns casos. Ele se refere a alguns casos, né? Então, seria a extrapolação do poder investigativo do Ministério Público. Então, pelo que eu vi é o seguinte, se a PEC restringe os limites, então, quer dizer que nós estamos matando doente para curar a doença, por que não atacar a doença? Porque se está havendo abuso, o que eventualmente pode ocorrer, não sei, de um ou de outro, o pessoal do Mensalão disse que teve abuso. A sociedade diz que não, né? Temos também os outros casos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em que os acusados dizem que houve abuso. A população diz que não, pelo contrário. Ela está perdida a vida com o papel do Ministério Público. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, se é a questão do abuso, por que nós não centralizarmos as nossas energias, inclusive as duas instituições, inclusive a Associação dos Delegados, para que o disciplinamento da ação do MP seja revista de uma maneira tranquila, serena, num debate democrático, e verificar, inclusive, por exemplo, eu sei que tem uma resolução do Conselho Nacional disciplinando esse poder de investigação justamente por conta disso. Eu li também que nessa resolução é garantido os princípios da ampla defesa do devido processo legal. Ora, se nessa resolução, peraí, doutor, nessa resolução, então o que eu acho é o seguinte, se a resolução não está sendo cumprida, Então, vamos criar mecanismos para que ela seja observada na sua integralidade e assim a Constituição Federal seja contemplada na questão do que o réu tenha todo o poder, toda a prerrogativa da defesa, obedeça o devido processo legal, não haja prisões nem exposições arbitrárias daquele que está sendo acusado. Enfim, eu acho que se nós caminharmos nisso, nós não temos divergência. Então, por que, só um minutinho, doutor, por que retirar o poder de investigar se pode aprimorar? Não tem, doutora, não tem. É que você, a colocação foi tão extensiva que parece que todo mundo assimilou tirar o poder de investigar. O que nós estamos discutindo é isso. Não existe esse poder de investigar crime. O Ministério Público tem poder de ação civil pública, ação PIC, PAC, POC, que eles lá utilizam, né? Eles não têm o poder de investigar crime. Para investigar crime, eles têm o poder de requisitar e acompanhar, que é maior, é maior, porque você imagina você requisitar e dizer, ó, você vai fazer isso aqui porque eu quero que você faça. Ele tem o poder de requisitar. Ele não está fazendo essa requisição. Ele está passando por cima da Constituição e investigando sozinho. Mas então essa PEC está errada. Falando PM, P1, P2, P3 para investigar para eles. Aí me diga uma coisa. A PEC não está errada? Não é a PEC. A PEC está para cristalizar que realmente o Ministério Público pode fazer isso, isso, isso. Negativo. Não, não, a PEC não diz isso, doutor. A questão de crime, o Ministério Público não pode investigar sem o acompanhamento da sociedade. Doutor, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu li no artigo 10, parágrafo 10, diz assim, compete privativamente à polícia. Parte da sociedade que está contra são os delegados de polícia que estão no ex-corporativo com a PEC 37. Claro que é assim. Está sendo o Ministério Público que quer mais poder pelo poder. Simplesmente quer poder para se sustentar uma tese que não tem feito. Foi um ex-delegado de polícia. Não tem peso. Olha, o demócio, o teu senador demócio que agora foi beneficiado com uma aposentadoria, é do Ministério Público. Nós temos um representante... Sim, mas ele foi investigado pelo Ministério Público. Ele foi investigado pelo Ministério Público. Nós cortamos, delegado Moraes, na própria carne. Nós é que cortamos na própria carne. Nós cortamos na própria carne. E cortamos bem feito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, delegado, por favor. Um momento em só. E nos crimes de extermínio que tem a participação da polícia, como é que fica essa investigação? São todos presos. Estão lá no PEM 2 aqui da... Aonde? Os policiais que foram condenados estão lá. E foram todos investigados pela polícia. Todos estão presos. Mas a notícia que se tem é que quando se trata de um extermínio praticado pela polícia, a polícia não... Mas o Ministério Público não vai. Não investiga. O Ministério Público investiga. Ele acompanha. A navalha na carne foi o Ministério Público que investigou em Coracido. Ele não está envolvido. Mas se for... Operação navalha na carne. Não só o Ministério Público. Está lá. Deixa eu fazer uma colocação lá. Deixa eu colocar aqui. Muito complicada a polícia investigar a polícia. Me mostrem. Me mostrem. Nós não investigamos sozinhos. Nós investigamos com o acompanhamento do Ministério Público. E nós queremos isso. Delegado, deixa eu fazer uma observação aqui. Por favor. Que o Ministério Público esteja junto com todos nós. Mas que ele esteja dentro da legalidade. Ele não pode estar usurpando do seu poder, querendo se transformar num quarto poder, que ele nunca foi poder. Que ao invés dessa PEC, vamos aprimorar essa investigação. Meire, só um instantinho. Deixa eu fazer uma observação. Doutor Samir, vou já lhe dar a palavra. Eu queria saber o seguinte. Existem audiências públicas, e a sociedade está discutindo por meio de audiências públicas. Qual é o resultado? Quais são os resultados? Quais são as observações importantes que essas audiências públicas estão trazendo para esse debate, que é um debate que movimenta muitos interesses? São uma parte. As audiências públicas firmadas por você são todas realizadas dentro do Ministério Público, sem que eles tenham jamais convidado o outro lado da moeda para discutir com eles. Delegado, deixa o doutor Samir falar, por favor. Bom, na verdade, as audiências públicas, elas fazem parte de uma campanha para esclarecer a população do perigo que é essa PEC 37. Em que, pese o delegado Moraes falar que ele quer o acompanhamento, quer o auxílio do Ministério Público na investigação criminal, a PEC 37, a partir do momento em que ela torna privativa a investigação criminal para os delegados de polícia, ela simplesmente não vai permitir que o promotor de justiça atue em conjunto com o delegado. Qualquer investigação... É verdade, sim. Não é verdade. É verdade, sim, senhor. Na medida em que se coloca a privatização da investigação criminal com a polícia, qualquer atuação... Delegado, senhor pode... Ele está ouvindo, delegado. Ele garantiu a sua palavra. Ele está dizendo que a sua prerrogativa está sendo diminuída, Samir. Toda vez que o senhor falou, eu, educadamente, vou ouvir. Agora, quando eu estou falando... Delegado, ele garantiu a sua fala. Garanta dele, por favor. Eu queria fazer com o senhor um debate, mas um debate de alto nível. O senhor não deixa. O senhor fica interrompendo. Quando eu começo a falar a verdade... O senhor está dizendo que vocês estão perdendo a prerrogativa? Que prerrogativa? Que prerrogativa? Que prerrogativa? Vamos analisar a sua situação. Delegado, garanta a palavra dele, por favor. A PEC 37 torna a investigação criminal privativa da polícia. Não é verdade. Ah? Não é esse o texto? Não é verdade. O texto é... Não é verdade. Ela torna... O que eu posso dizer aos telespectadores, o que eu posso falar, então, é que o delegado Moraes, ele está lendo muito a Constituição da Uganda, do Quênia, porque a Constituição brasileira, que ele quer alterar, ela torna privativa, através da PEC 37, a investigação pelas polícias. É só isso. Qualquer outro órgão que vier investigar conjuntamente com as polícias, tomando uma autonomia, digamos assim, também da investigação, vai tornar essa investigação nula. Nada disso. Eu quero ter uma pergunta para o Ministério Público. Nula, nula. Nula, nula. No caso das investigações, no caso das investigações em curso, por exemplo, se uma PEC como essa for aprovada, as investigações em curso, que tiveram a participação do MP, poderão ser questionadas? Todas elas. Outra coisa. Aquelas investigações feitas, as investigações feitas por outros órgãos que têm o poder de polícia, como, por exemplo, o IBAMA, a Receita Federal, eles poderão também, no futuro, ser questionados a partir dessa PEC? Com certeza. Eu gostaria de... Deixa ele... A PEC, na sua parte final, há uma alteração do artigo 98. Eu faço, não quer dizer o Público, as perguntas. Não é verdade, eu faço, mas ele não quer responder. Não, não é conversa. Agora eu vou perguntar. Não é conversa. O que a PEC impõe ao seu final é tentando garantir que aquelas investigações já realizadas, já realizadas pelo Ministério Público, concluídas, essas não teriam prejuízo. Porém, as que estão em andamento, todas essas seriam tornadas nula de prejuízo. Não, é verdade. Claro que é. Não teve o texto da PEC, que foi proposta por um ex-delegado de polícia. O Ministério Público não conhece a PEC melhor que ninguém. De forma abusiva, de forma abusiva, a Constituição Federal, aquela que você, cidadão, fez lá em 88, sabe? Todas as investigações serão respaldadas. E nenhum órgão está proibido de investigar. Nenhum órgão. A partir da PEC vai. O que não pode... A partir da PEC 37 estarão proibidos de investigar. Somente os delegados de polícia que terão poder investigatório. A figura do detentive particular deixou de existir, foi? Mas, doutor Moraes, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que o Ministério Público está fazendo... Ele não deixa eu perguntar para ele. Não, não deixa não. Eu pergunto. Eu tenho uma pergunta que eu quero saber o seguinte. Diretamente para o Ministério Público. A população brasileira, paraense, está satisfeita? 100% com o trabalho da polícia ao ponto de dar investigação criminal? 100%? E eu tenho certeza que o povo... A população paraense, a brasileira, como um todo, será que ela está tão satisfeita com o trabalho da polícia ao ponto de tornar privativa essa investigação? Deveria estar mais satisfeita. Quem já foi assaltado, quem já foi furtado, está satisfeito com a atuação policial? O Ministério Público fizesse a sua obrigação ao ponto de fiscalizar as faltas de condições para que os policiais possam trabalhar com dignidade, inclusive com independência e na movibilidade... O problema é que a PEC 37 não vai melhorar a situação de lei. O Ministério Público não vai ser... Doutor Moraes, o Ministério Público... Por exemplo, as notícias crimes que são levadas através de um boletim de ocorrência... Temos todas. Eu gostaria de saber, assim, a polícia pode dizer o percentual que chega ao final da apuração, independente do tipo de investigação, qualquer notícia crime, tem essa estatística? Na parte de homicídio, quase que 98% nós alcançamos a meta do CNJ. Chega ao final, assim? É, não alcançamos a meta. Isso corresponde ao percentual de quanto na investigação, delegado? Não chega a 10%. Não chega a 12%, quase 15%. A questão de roubo, furto, essas coisas... 15% de quê, doutor? Do percentual geral, dos crimes, de todos os crimes, tá? Agora, vou lhe devolver a pergunta. 15% é baixíssimo o índice. Quantos desses foram transformados em denúncias? Um baixíssimo. Quantos desses foram transformados em denúncias? Onde estão as estatísticas do Ministério Público das denúncias que eles fazem? Não, eu quero fazer, vou fazer para eles também, mas eu quero saber da polícia. Onde estão os PIC, PAC, POC que eles fizeram? Onde estão essas estatísticas? Onde estão? Porque as nossas estão online. É só você entrar no sistema de polícia que você vai ver tudo lá. É de tempo real. Você sabe que se um homicídio foi tombado... E eu fui o criador do tombo único, como do chefe de polícia do meu Pará. Eu fui o criador do tombo único exatamente para evitar esse tipo de situação do cara pegar um BO e colocar na gaveta. Então, entrou notícia crime, já está tombado o inquérito, já está designado o delegado, já está designado a sua equipe. E ele não pode fugir daquilo. E vai para o Ministério Público. Agora, de todos os inquéritos que nós mandamos para o Ministério Público, no geral, me diga qual foi o percentual que chegou como denúncia. Eu quero perguntar para ele. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Bom, eu digo a população paraense. que o Ministério Público vê com muita preocupação a PEC 37, porque não é justo para a população brasileira, que em prol de apenas uma categoria, se prejudique toda a investigação criminal no país. Você, ouvinte, telespectador, sabe muito bem que, lamentavelmente, nem Polícia e nem Ministério Público ainda possuem uma estrutura suficiente e necessária para combater toda a espécie de criminalidade em nosso país. Ora, se as duas instituições, até hoje, ainda não estão totalmente estruturadas, por que retirar, por que tornar privativa de uma que também não está? Por que tornar a investigação criminal tão somente da polícia, quando nós temos outros órgãos que também têm esse poder de controle, né? Poder de controle que é dado pela Constituição Federal para todas essas instituições. É importante a participação do Ministério Público na investigação criminal? Claro, é evidente que é, várias ações, até em conjunto com a polícia, foram realizadas e tiveram pleno êxito. Então, por que retirar do Ministério Público e de outras instituições, como a Receita, esse poder investigativo? Quem vai se beneficiar com isso? Apenas os delegados de polícia, em tom de melhoria, talvez uma isonomia salarial com o membro do Ministério Público e com a magistratura? Ou os corruptos, os maus gestores? Esses é que vão agradecer a PEC 37. Lamentavelmente, o país, em vez de avançar na investigação criminal, porque a PEC, ela não muda o sistema acusatório, digamos assim, no Brasil como um todo. Ela não traz nenhum benefício para a investigação. Ela simplesmente tolhe o direito de outras instituições de investigar, tornando tão somente da polícia. Então, eu espero que a população reaja a essa PEC 37, cobrando dos seus deputados, dos seus senadores, que votem contra a PEC 37, porque vai ser um verdadeiro retrocesso no Brasil. Nós vamos viver tal qual Uganda, Quênia e Indonésia, que são países reconhecidamente subdesenvolvidos e que não são parâmetros para o Brasil atual. Eu diria que nós vamos agradecer ao público e dizer apenas que os outros países em que o Ministério Público investiga, que tem competência, que estão no leque dos 20 países mais corruptos do mundo, Eles vão ficar felizes, com certeza, com o Ministério Público investigando indevidamente. Porque o Ministério Público, o que ele está fazendo? Ele está usurpando da sua competência, ele está a vender uma inverdade para a população. E a população humilde, não é uma população, o Zé Ninguém, o Zé Ninguém, como colocou aqui o Ministério Público. A população humilde merece tanto respeito quanto o empresário, o mega operador do direito lá em cima. Todos esses, todos esses que foram investigados pelo Ministério Público estão soltos. E o filho da senhora está preso lá no PEM 2, no PEM 3, no PEM 4, porque roubou um saco de farinha para comer em casa. Esses outros estão todos soltos. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, os juízes, todos, anularam as investigações do Ministério Público porque são ilegais. São ilegais. Não é verdade. Não é verdade. São ilegais. São todas ilegais. O Bessalão foi investigado pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal fez a denúncia. Ok, delegado, vamos lá. Por favor, você garantiu a palavra dele. O tripé é exatamente esse. Você investiga para o Estado, você acusa para o Estado, que é o Ministério Público, e você defende, que é o advogado. Nós não podemos perceber e deixar que aconteça que uma instituição que quer ser o quarto poder, a qualquer preço, a qualquer preço, tome a rédea da investigação de crime, porque eles podem investigar o que eles bem entenderem, desde que não seja crime, porque crime é de competência que envolve a sociedade como um todo. É o cidadão comum. Não interessa se é banqueiro, se é Lula, se é Dilma, se é Fernando Henrique Cardoso. É lá. Agora, nos dê as estruturas. Dê a estrutura para a Polícia. Se nós com essa estrutura minguada que nós temos, já fazemos muito, vamos ver onde nós vamos chegar. Agora, eles não têm nem estrutura. Eles usam PM, eles usam investigadores que nós não sabemos de onde é que vêm, e quando chegam, você tem a sua casa arrombada, com uma ordem que nós não sabemos da origem, e acaba sendo preso. E no outro dia é solto. Lógica do judiciário. E no outro dia é solto. Lógica do judiciário. Pelo amor de Deus. Se nós temos o controle da polícia, para evitar que a polícia extrapole, óbvio. Pode falar, mesmo. Agradeço a oportunidade de colocar. Quero dizer aqui que a CNBB Nacional já se pronunciou contra essa emenda constitucional. E isso não é segredo para ninguém. Nós temos que ser extremamente transparentes nesse. E que essa postura, ela, na realidade, ela vem ao encontro das campanhas da CNBB Nacional contra a corrupção, contra a corrupção eleitoral. Então, é toda uma bandeira, uma frente de luta que nós temos. Nós queremos que a democracia no Brasil seja aprimorada. E nós queremos que tanto as polícias brasileiras, como o Ministério Público, atuem em prol dessa sociedade. É o que nós queremos. É o que a população quer. A população quer ver os crimes elucidados. A população quer ver os criminosos cumprindo as penas previamente estipuladas. Isso todos nós queremos. E nós queremos transparência no nosso país. Nós não queremos abusos, nem por parte da polícia, nem por parte do Ministério Público. O que nós queremos é que haja uma legislação que contemple os anseios da população. Porque é para isso que existe a polícia, é para isso que existe o Ministério Público. Nós não podemos esquecer uma coisa. Somos nós, sociedade, que pagamos os salários dos dois. Tanto dos membros do Ministério Público, quanto da polícia. E nós queremos que eles trabalhem e não deixem impune aquele que desvia o dinheiro da merenda escolar, aquele que desvia o dinheiro do erário público. Porque, no final das contas, aquela senhora que ganha o Vale Gás, que está lá na baixada ou na favela, é quem sente a repercussão desses crimes praticados pelos grandes. Então, nós queremos isso. Nós queremos o nosso país passado a limpo. E nós esperamos que as instituições todas trabalhem também nesse sentido. Porque se não fizerem, com certeza a população cobrará através da mobilização. Nós estamos trabalhando pela mobilização. E nós queremos dizer a todos, o nosso recado é esse. O povo tem uma força fantástica. Quando ele se imobiliza e ele se une, ninguém barra essa força. É o meu recado. E é isso que nós queremos. Muito obrigada pela presença. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau. Tchau.